Música Estou conformando a patologia forencica no mortoário do Hospital Nacional Guido Valadares, Mamo Cleurona. Chefe do Departamento de Patologia Forencica no mortoário do Hospital Nacional Guido Valadares, Dr. Nilton Tilma, me informa que o Departamento de Patologia Forencica no mortoário enfrenta problemas conaba, estou formando Mamo Cleuron, Dr. Nilton, da la barra com os desentendimentos entre a família mataviano pessoal, se da Departamento de Refere, tambahar o que a família se tem que se sarah se formando ou se preserva matemática. O que a saúde utiliza para atuar, por exemplo, feto e câncer de sução. Então, báralo bióxido, açaí, pedaço aqui, dá para preservar, para torrar bároa de perito, báralo análise e laboratórios, bucatórios, 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 bucatórios. Então, nem veneno, nem emaca. Ato fali, curto prazo, médio e longo prazo, nem a bele traga emaca. Dr. Nilton, além de enfrentar problemas de estoqueforma em Mamo, Departamento de Patologia Forencica nos enfrenta problemas menos pessoal forencica, não nos salarraima e sim lá e a espaço. Antes, nem porta-voz equipamento integrado, o Ministério da Saúde Vidal de Jesus López reconhece, condição da Daunê, Hospital Nacional Guido Validares, lá e o espaço, tam a paciente Baracma transferiu-se ao município. Além de a imorgue vital essencial no CELUCTAN, Instituto Nacional Farmácia no Produto Medicamento, há um esforço, hoje resolve. Azina Lola, Dilma Sujeti, GEMEN.